A princípio aí chegamos aqui, colhemos informações aí que a motocicleta transitava aqui pela avenida Avenida Minas Gerais, né? E quando foi fazer o cruzamento aqui na outra rua, uma caminhonete Hilux aí, não identificamos a cor ainda, transpôs a avenida e colidiu com a motocicleta. O condutor da Hilux ou a condutora não parou para prestar socorro, fugiu do local. Sim, a princípio parece que sim, né? Conversamos com o transitor que estava aqui, ele parece que deixou só o nome e o telefone dele, mas não ficou aí para prestar todo o atendimento às vítimas. A PM visualizou a moto aí dos acidentados? Sim, parece que já foram guardadas, né? Aí nesse caso aí só colheu a placa da motocicleta e foi deslocar lá no hospital, pegar os dados das vítimas e aí posteriormente para ele estar fazendo um boletim de ocorrência. Foi feita a checagem se o condutor era de menor, se tinha documento da moto? Não, ainda não, porque eles estavam sendo atendidos pelo corpo de bombeiros, né? Mas aí a gente vai deslocar lá no hospital e após eles serem atendidos pela equipe médica, a gente vai fazer mais informações. Sargento, agora quando acontece de situação em que um dos condutores não para para prestar socorro a outra vítima, qual é o procedimento da polícia militar? O procedimento inicial é tentar saber a placa do veículo, né? Que evadiu do local, porque é crime, né? Crime de trânsito e você não prestar socorro ao atendimento à vítima. E posteriormente está confeccionando o boletim e entregando para o CISC para fazer vida providência.